A CIDADE NO BRASIL Quem quer criar pode sempre sonhar Mas quem sou eu para te mudar? Voar como o vento nestas lendas da terra Viver o momento antes o amor do que a guerra Sentir mais perto o império do olhar Esta imagem de mim Já vivi algo assim Mas quem sou eu para te julgar? Prefiro te amar Ter-te ao pé de mim Um dia sem ti Mais um dia sem fim Sentir mais perto o império do olhar Esta imagem de mim Já vivi algo assim Tons de água Perdidos no espaço Prefiro te amar Ter-te ao pé de mim Um dia sem ti Mais um dia sem fim Prefiro te amar Ter-te ao pé de mim Um dia sem ti Mais um dia sem fim Prefiro te amar Ter-te ao pé de mim Um dia sem fim Um dia sem fim Um dia sem fim Prefiro te amar E não quero mudar Mudar A cor Do teu olhar Amém